Olá? Será que...? Tem alguém aqui? AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!! 3, 2, 1... Veja... Olha o que virei... ... É o fracasse Não sou a Espinelda Nenhum anima Nenhum sou o Nicky maus Sou Osvaldo do coelho morto Todos vão lembrar de mim, todos vão Todos vão lembrar de mim Osvaldo do coelho morto Não há esperança para mim Vamos lá, tente me acertar Garoto seguido É bom Vamos lá então Me ama aí O que você quer dizer com Vem os tempos? Então tu quer me irritar? Então vai ser assim Sou Osvaldo do coelho Sou Osvaldo do coelho morto Não sou tão velho assim Vai sucumbir Não há esperança Eu já vi isso desoficiente Garoto, você é inocente Muito chato Meu nome vai prevalecer Prevalecer, prevalecer E você vai sofrer Vai sofrer, vai sofrer Vai sucumbir Não tente competir com o coelho E eu sou tudo Então esse é o seu fim Vai sofrer, vai sofrer Vai sem Eu sou Tu eu passa Obrigado.